O que é isso na casinha? Odrisa, vamos jogar sério, porque aí você e a gente vai ter que se comunicar bem aqui, mano. Ah, vamos jogar sério. Eu acho que eu vou de Thatcher. Aí você pode jogar o que você quiser. Sabe o que eu acho que eu vou? Eu acho que eu vou de Blackbeard, mano. Muito acho. Ah, boa. Tenta. É que ele tá meio miado, né? Queridos, você precisa ou de um Termite ou de um Ibana. Ô, Dasp, você se garante com essa Twitch aí? Você desliga o choque lá, mano? Que aí eu vou de Ibana. Eu vou de Blackbeard, só de Brinks. Ah, filha da puta, tu não respondeu? Foda-se. Me diz que vocês têm microfone, caralho. É boludo. Os três são boludos, mano. Ah, meu Deus do céu. Por quê? Por quê, jogo? Por quê, filha da puta? Boluditos, respondam. Joga três boludos. Boludo, vai tomar no cu, velho. Por que você não pega aqui o servidor, que é o filho da puta? Vem que o servidor deles é aqui. Eu arrombado. Caralho, pera, deixa eu botar aqui o servidor pra você, mano. Deve ter um panetone aí. Mira o panetono. Tenho, tenho o bebê dormindo. O bebê dormindo. Como que é o panetone em espanhol? Vai cuidar do bebê, velho. Vai jogar porra de rainbow. Vai se fuder, mano. Puta, pera, que o cara não tá falando lógico que tem um bebê. Puta, que ódio, mano. Que ódio, essa porra. Essa... Não, emocionadorzinho. Não, já emocionei já, mano. Já emocionei. Vai tomar no cu. Jogar três boludos no nosso time. Eu queria uma dedada no meu cu, na moral. Isso você também ganha. Agora. Só ganha na partida agora. Uma dedada desse... Puta, que parada. Nossa, que ódio, mano. Eita, porra. Tá, tem tudo que a gente não podia ter que encarar nenhum. Bandit, um... Oxi. Oxi. Os caras tão se atirando lá, velho. Eles não reforçaram a da direita, mano. Eles não reforçaram a da direita. Hum, puta, mas não tem Ashe. Não, mas chega atirando, foda-se. Chega varando. Mas volta aonde? É, dockas. É, põe respawn na frente. Põe respawn na roda dock e chega varando. Tem ninguém marotando, não. Cuidado, cuidado, cuidado. Não tem marotando, não. Meu drone tava ali. Vambora, vai, vai, vai. Chega varando, chega varando. Ah, o cara reforçou, mano. Puta, caralho. Fiz no segundo. Filho da puta. Termite, bana. Deus, cuidado com esse cover aí. Foi 3 feet shock. Termite, bana. Tá muito nerfado essa porra, mano. Não, vai, cara. Vai, vai, vai. Vai atrás do barco. Go, go, go. Explode, explode. Explode! Nada, duas horas, mano. Precisa essa porra. Ah, sério. Fugou. Atira outro e explode. Atira outro, atira outro e explode. Vai, vai, vai. Agora vai os 3, ó. Taca esse bug, essa porra aí. Tá no ano 2, hein, Ubisoft, filha da puta. Mas o out, enter, eles tiraram. Out, enter, essa que não funciona. Direita, direita da puerta. Eu queria comer lá, mas tenho certeza que a hora que eu parar de olhar a porta da lavanderia, vai aparecer alguém na lavanderia. Ah, mano. What? O cara nem apareceu na minha visão, velho. O que que essa Twitch tá fazendo aqui? Nossa, que vontade de dar um TK, mano. Boluco, filha da puta. Puta, ele tá no outro canto. Tá vendo alguém? Já tem dronado, mano. Mosquei, eu mosquei. Ah, daspen, na derecha. Tô falando espanhol, porque é o que dá. Agora vem pra cá, vagabundo da Twitch vem também. Um minuto, mano. Um minuto. Ah, não toma bala assim. Driss, tinha um aí e ele tava atrás. Aí. Boa. Tem mais um, Driss, tem mais um. Eu quero saber do outro, mano. Será que estão os três ali naquele canto? Oh, Driss, eu acho que chegou na porta, hein. Eu acho que o maluco levou o tipo da porta aí. Puta, ele tá ganhando tempo com a porra da smoke. Caralho, que raro. Eu não sei nem se dá pra passar nesse buraco aqui, mano. Tá todo mal estourado essa porra, mas não sei, não. Matei e morri. Beleza. Eu matei o cara que... Os dois vão... Os três tão dentro, mano. 15 segundos. Ah, agora eles vão roxar, que nem idiota. Aí! Aí! Não, não, burro. Ah, meu Deus do céu. Calma. Não tá não pra jogar esse jogo, não, mano. Eu vou parar de jogar essa merda. Não, calma, calma, Driss. Calma, Driss. Não, não dá, mano. Não dá. O jogo mexe três burros do nosso time, velho. É tudo dando errado nessa merda. Vai tomar no cu, mano. Defender a gente carrega. Vamos aí. Mira que é minha... Eu vi um round pra uns mongos deles, que nem marotaram. Vambora. Na moral, eu vou fazer uma campanha... Ó, o idiota vai de recruta. Boa, filho da puta! Eu vou fazer uma campanha pra o Ubisoft dar um servidor pra esses merda, mano. Na moral, velho. Vou lá em cima, mano. Vamos fortificar aqui. Vamos fortificar aqui, porque os idiota aqui... Nossa, eu não tô acertando nem drone, velho. Quando eu não acerto o drone é porque o dia tá merda, né? Se não veio de Hulk... Não, faltou. O cara meteu o Mira. Eu vou perder todos os MD-10, mano. Eu vou rankear bronze nessa boca. Cobre. Vamos chamar de pirata. Moral. Resta uns 5 segundos. 10zão que eu vou morrer. 10zão que eu vou morrer. Ninguém nasceu na frente. Nasceu tudo na galera. Não, foi doca. Foi doca. Foi doca. Foi doca. Foi doca. Tem dois doca ali que eu tô vendo. Tão tentando varar o vídeo da Mira. Tô correndo, porque eu vou morrer. Não, não tem mais o que fazer, não. Pelo menos eu vou fazer isso. Os caras são muito ruins, mano. Levou o termite, né? Levei, levei, levei. Levei mais um ainda. Consegui escapar? Boa, Tch, lindo. Levei mais um ainda. Os caras são muito ruins. Os caras são muito ruins. Nossa, sério, a gente perdeu por muitas armas mesmo, assim, porque os caras são tenebrosos Ó, tá deitado lá, um Glass deitado, ó, dá até pra marcar ele, mano É só ele? Ah, falta dois, falta dois Não, tem dois, tem dois Cuidado pra esse cara não rushar nas nossas costas aí, mano, a gente extrair daqui com esse Glass Tem um rush, tem um rush no mesmo Ah, me pegou, véi, caralho Como é que você pegou o trabalho ali, será que ele me deronou? Foi o Fuse, é, eu tava na cozinha, ele me pegou pelo cantinho, véi Iiiiii, Drizzy, fodeu O que? O cara me seguiu pela parede, mano Eu tava no chill, eu tava no chill e ele me seguiu pela parede, mano Joga recuadíssimo porque ele é horrível, eu não tenho noção nenhuma, mas eu oficialmente acho que ele me seguiu pela parede Ó, o Glass voltou O Glass voltou lá pra doca, mano O Glass voltou lá pra doca Esse maluco tá entrando por cima aí, pela cozinha Ó, tem o Glass tirando no vidro da mira É, joga... Ih, Fuse Eu queria achar esse Glass, mano Então, ele tá lá na doca, Drizzy, ó Eu consegui até marcar ele, ó, marquei Ah, agora eu vi Ah, destruiu a casa A hora, a hora que ele tiver... Não, agora eu tô vendo ele A hora que ele estiver dando bobeira, ele estoura o vidro Ah, mano, pegou na cozinha, velho Ai, caralho, que maluco Bull, o que ele tava fazendo ali, velho? Ó, o Glass apareceu, o Glass apareceu Boa Agora o cara da cozinha, ele tá com fuse, mano Mano, você tem que tomar cuidado só com essa porra Deixa eu ver se tem câmera dentro da casa Se ele tá de hack, meu irmão, ele não sabe jogar... Aí, ó, isso que é o problema, mano Drizzy, eles... Não, ele não tá de hack não, mano, cara, é horrível, mano Não, mano, você tinha que ver a mira dele me acompanhando Não, a mira dele me acompanhando É, foi sorte mesmo, só se foi Nossa, ele vai ter hackado, ele já ia chegar me varando ali na porta É, já ia te varando Nossa, eu até ia mostrar pra você que eu tinha emocionado hard demais, mano Não, vambora Eu e você, mano, a gente ganha essa porra Não, era só o que... Não, por conta que você falou que o Monk era chitado, era só o Kotal, mesmo que eu encontrei a hack Eu desinstalava esse jogo Eles ganharam embaixo, né? Eles vão colocar em cima agora Eu vou de Sledge Eu vou de... Puto, como era bom se eu tivesse uma granadinha, né, véi? O Monk não tem granada? Tem, né? Acho que dá Vambora, cuzão, é nóis É nóis contra cinco ali, foda-se Cinco idiota Não, ué, mas o GG já é nosso aqui, mano Você precisa achar o container biológico Tanto boludo, não Se a gente tivesse mais, a gente até kickava eles A gente kicka um, mata os outros dois e joga solo, foda-se É, 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 é É na... Maravilha Cozinha? Na suíte Ah, tá, suíte, é suíte Beleza, é isso que eu queria, né É isso que eu imaginei desde o começo O que é esse tempo, tá? O que? Essa palavra é minha criptonita, mano Falou hack e eu já, já... Vai chorar Ó, vai marotar, vai marotar naquela janela Tá, não vai nem da cara, não Que eu não sei onde foi Boa filha da puta Lixo do caralho Vambora Tá, eu vou por baixo aqui O que que você tá? Ah, não, eles fortificaram Nossa, eles fortificaram o chão What? Caralho, esses caras não tem noção nenhuma, velho Oficialmente esses caras não tem noção nenhuma O que eles vão fazer Eles fortificaram o chão da suíte Então a gente tinha uma vantagem só pra eles Não, mas eles nem é bom de fortificar, mano Já pode jogar a granada de baixo pra cima É, então, eu ia fazer exatamente isso Vou, não vou emocionar não, mano Pera aí A gente vai tomar o local do quarto de construção Cara lá Pode, pode, pode Ah, matei, matei dois Matei dois, matei dois, tô lá dentro Tô, tô pegando, inclusive Boa filha da puta Caralho, mano, quase batatei, velho Caralho, quase batatei muito, mano Nossa, depois você vê no meu vídeo Deu me emocionada hard aqui Caralho, foi você? Aham Puta que pariu, mano Você viu aquele cara ou você tinha visto o drone? É, apareceu o nome dele Ah, caralho Eu tava mirando Vamos aí, mano Switch Mas são nós dois jogando nessa porra mesmo, velho Ah, então, dois contra cinco aí, foda-se Nem cinco também Os caras do outro lado também são tudo idiotas Só pegamos idiota nessa partida Melhor dúo do Brasil, filhão Você sabe que a gente tem que fazer uma maratona Doze horas de Rainbow Six sem parar, velho Pra ele voltar, você Op, caralho, tá bom Quer outra? Quer outra? Que ela foi outra mesmo Esse idiota foi de recruta de novo Que nível ele é, mano 178 A sério? Sempre recruta e não mata uma verga Que craque Bom, agora eu vou fortificar aqui Porque se os caras fortificaram É claro que ele sabe o esquema Nossa, tô emocionadíssimo, velho Tô acertando em drone Ah, tá mal no meu cu Mas eu nunca acerto drone, mano Eu falo só podiam Tô acertando em drone, mas Drone pra mim é sempre Um karma Drone é meu treino de mira, mano Ó É que eu fico entrando da hipfire, mano Hipfire no jogo Dispositivo ativado Um dock até funciona, mas Não vai Proteja o container biológico a qualquer custo Eu ia marotar, nem lembrei Barricada protegida Essa é old boat gold, velho Se funcionar Hum, vai funcionar Hum, vai funcionar Sobe Sobe, garotão Ah, ele ouviu a C4 É sério que ele ouviu a C4 O que você vai fazer? Puta, mano Você solta a C4 naquela casinha da árvore Antes do cara subir Ah, ele viu a câmera Puta, que vassura Vassura uma câmera Antando C4 Sério, pelo menos Caralho, ele já tá dentro já Estou acompanhando, estou acompanhando É, está dentro Quarto de construção Peguei Ó, tem um drone aí em você Pode ter que te ver Ih, meu jogo crashou É sério? Não brinca, não brinca comigo Crashou, crashou meu jogo Fechou, só fechou, mano Calma, calma que dá pra você voltar Matei mais um Vem, volta, pelo amor de Deus O jogo tá me tirando, velho Desse jeito tá me tirando, velho Nunca aconteceu isso, mano Olha, agora minha C4 vai funcionar Ah, pênis Beleza, devo matar mais um Drizzy Pelo amor de Deus, só volta, filhão Nossa, que ódio, mano Tá o que? Esse é o terceiro round? Tá 3x0, não, né? Tá 2x1 pra nós, relaxa Nossa, falta não aparecer o bagulho de voltar Ah, aí você abre o play e clica em entrar no jogo, no meu nome Nossa, eu não tô acreditando, mano Apareceu, mano Nossa, 2x1 é mais Até quando as coisas dão certo, o filho da puta do jogo faz pra dar errado, mano Né? Tomar no cu, mano Aí, você voltou Boa, garoto Rolou um rapelho A gente vai ganhar Tá 3x1 aqui, só entrar vai estar 3x1 pra nós e a gente ganha essa porra 15 segundos Restam 10 segundos Ah, é inacreditável, mas nunca rolou isso, velho Nossa, também, eu nunca crashou meu rainbow, mano Mano, fechou Não, não travou nem nada Só fechou Só sumiu Não apareceu Não apareceu o E, não apareceu porra nenhuma Ele só sumiu E voltou pro desktop Vambora, você já chegou aqui pro round que a gente vai ganhar essa porra Pensado aqui que vai dar pra brincar nessa aqui Vamos ver, vamos ver, vamos ver Será? Eles não estão esperando um rush dash agora, hein? Eles não estão esperando essa piroca Ah, o menino pegou um personagem, filho da puta Tiramos a maldição, Drizinha Tiramos? Eu acho que acabou de acontecer isso Isso não é maldição, não sei o que não, mano O jogo te fez de tudo pra fuder a gente Ele derrubou você e tal, tudo e tudo E nada tá dando errado, velho Os caras falaram que no console isso acontece toda hora Só que falta, né? Traz essa porra de console pro Nossa, o ato do console o jogo fecha? Eu botei com o frag zerado, mano Ah, jogou o frag zerado Ah, que velho Nossa, jogo, eu te odeio, mano Nossa, eu te odeio tanto, jogo Maravilha O container biológico foi organizado Eu juro que se o Ubisoft fosse uma pessoa, agora dá um soco na cara dela Não vai mexer aqui Imagina a personificação da Ubisoft na minha frente agora Como ela seria? Descreva Descreva a pessoa e a Ubisoft Sei lá, ia estar desfigurada agora E ainda perguntasse que é outra Cinco segundos pra inserção Puta, a gente não foi nada que quebra o fordificado, né? É pra dar a bunda mesmo Ah, agora colocou até Castle o menininho lá Mano, um só dando objetivo Só o Castle no objetivo atrás de um shield Vou ver se como eu vou pegar esse filho da puta Tentar limpar o primeiro andar aqui Boa tétil, boa tétil Otário Tô dentro, tô dentro Vai, vai, só segura aí, só segura aí Boa, Drizzy, caralho Aliados eliminaram as forças Ah, parece que o meu frag lindo aí, um barra zero De maldição is over Não, de maldição is over, Drizzy Relaxa Fizemos a nossa parte, querido Ganhamos uma ranked Você tá brincando? Oof